Olá gente, estou aqui com o recitado do meu sabão de álcool e pura coincidência, ontem eu coloquei um vídeo falando sobre sabão que não dá muito certo e a gente joga fora, entendeu? Esse aqui meu, para mim, para mostrar para vocês, para ensinar, para mim não está bom, como é que ele fica por cima, isso aqui eu já sabia que ele costuma ficar assim e eu também fiz com álcool de mercado. O que eu vou fazer com esse aqui? Tem uma pessoa que me pediu para fazer detergente com álcool, então aqui esses daqui eu vou deixar secar e vou usar, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, eu pego essa parte aqui, vou pegar essa parte bem grande, vou deixar ele em pé e ele vai terminar de secar, eu fiz no dia 23, já era para estar seco, né? Então a gente já sabe que ele demora a secar, então eu vou juntar com esse aqui, com essas partes aqui e vou fazer o detergente, tanto que ele não estava totalmente seco e ficou grudado ainda aqui na forma. Então isso é para vocês verem, foi até bom, foi providência mesmo, para vocês verem que eu também, acontece comigo, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu segui a receita direitinho, eu segui direitinho a receita, eu só não botei aqui o sabor em pó, eu quis colocar só o detergente, entendeu? Mas, ó, aí aqui agora, essa parte aqui, já vai ficar separada, essa daqui eu vou deixar secando, porque aí eu posso usar, se eu quiser fazer sabão para dentro de casa, para lavar, para os cachorros, eu posso fazer, tá? Mas eu não quis deixar de mostrar a vocês, porque foi realmente, né, coincidiu. Então é isso, gente, tá aqui o resultado, tá? Vocês viram que não ficou lá essas coisas, não, não, ele não está estragado não, tá, gente? Ele ainda não está totalmente seco, ele demora a secar, o sabão que demora a secar, mas eu estou falando que para mim, no caso assim, porque eu ponho, eu exponho, né, eu enrolo com plástico, não é um sabão apresentável, entendeu? Dá para eu usar, eu vou colocar ele, vou deixar secar, não está perdido, ó, está vendo? Não é um sabão perdido, mas não é do jeito que eu queria que ficasse, então isso às vezes acontece, tá? E tem pessoas que não compreendem, ó, eu fiz tudo, vocês vão ver no vídeo que eu fiz tudo que podia fazer para o sabão sair certo. E já não é a primeira vez que o meu sabão de álcool em barra, aí eu perguntei a uma amiga minha e ela me disse, Andréia, sebo, aqui eu não consigo sebo. Eu vou ter que buscar lá no centro do rio para poder fazer um sabão perfeito para mostrar a vocês, entendeu? Então aqui ele está úmido ainda, gente, ó, que eu fiz já 23, então ele demora a secar. Então ele não está estragado, ele é um sabão que você depois vai poder usar normalmente, tá? Agora esse aqui eu vou fazer o detergente que me foi pedido, tá? Vou esperar o tempo de cura dele e vou fazer o detergente, tá bom? Então um beijo bem grande para vocês, tá? E vamos sempre confiar no Senhor, esperar nele, que mais ele fará, tá bom? Então gostaria de apresentar um sabão lindo para vocês, mas eu não gosto de mentira. Eu estou apresentando conforme ele saiu, estou dizendo, ele não está estragado, você vai poder usar. É só que ele vai demorar a secar, tá? Então para depois não falar, ah, você não avisou, é, para a gente não perder dinheiro. Se você não gostar, então é melhor não fazer, mas eu estou mostrando como ele fica e como ele demora, entendeu? Você pode fazer ele para depois fazer detergente, para fazer algo assim, entendeu? Você é quem decide, tá bom? Um bom domingo para vocês, beijão! Um bom domingo para vocês, beijão!